Jujutsu Kaisen é uma obra que simplesmente surpreendeu todo mundo, desde que foi lançado o anime em 2020, ele quebra recorde atrás de recorde, sério, as suas duas temporadas foram um completo sucesso, essa segunda temporada foi lançada no ano passado e terminou agora em 2024, e cara, esse anime simplesmente foi um completo absurdo e a cada episódio que era lançado, a internet simplesmente parava. Pra você ter noção, Jujutsu Kaisen superou e quebrou recorde de gigantes como One Piece, Naruto e muitos outros animes populares, inclusive na própria Netflix, sério, onde é que Jujutsu Kaisen vai parar? Uma das coisas que mais surpreenderam na segunda temporada de Jujutsu foi simplesmente a sua animação absurda da segunda temporada, meu amigo, olha pra isso, e lembrando, ela chega em breve na Netflix. Porém, mesmo fazendo tanto sucesso, desde que a Netflix lançou o anime na plataforma, no caso, há duas semanas atrás, mano, desde que isso aconteceu, muita gente ficou dividida, sem saber se isso foi ruim ou bom. Eu realmente vi muita gente dizendo que não gostou do anime, então, será que o anime foi mal? Será que o tão hypado e esperado lançamento de Jujutsu Kaisen flopou? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Aqui eu vou estar mostrando muitas informações e dados muito interessantes sobre o anime, sobre o lançamento dele na Netflix, pra saber se realmente ele foi um completo sucesso ou se ele foi um grande fracasso. Será que Jujutsu Kaisen falhou? Vamos ver isso nesse vídeo. E bem, rapaziada, como eu falei no início, Jujutsu Kaisen foi um anime que realmente fez muito sucesso. Mundialmente, ele foi lançado em 2020, e ele foi um dos animes mais perdidos para chegar na Netflix. Sério, Jujutsu Kaisen foi um dos animes mais perdidos para chegar na Netflix. E depois de tantos perdidos, ele realmente chegou. Há duas semanas atrás, a primeira temporada foi lançada e já deu o que falar. E o mais bizarro de tudo isso é que Jujutsu Kaisen foi lançado bem perto de quando foi lançado o arco de Mariana Ford em One Piece. E pra quem não sabe, o arco de Mariana Ford foi simplesmente o arco mais esperado para ser lançado na Netflix. E Jujutsu Kaisen foi lançado bem próximo de quando esse arco de One Piece foi lançado. E todo mundo sabe que One Piece é um anime que está no topo da Netflix. Nenhum anime supera ele, mas Jujutsu Kaisen foi lançado junto. E adivinha só o que aconteceu? Jujutsu Kaisen flopou? Não! O mais absurdo é que Jujutsu Kaisen não flopou. Na verdade, no top 10 dos mais assistidos na Netflix, o arco de Mariana Ford nem entrou. Na verdade, quem entrou mesmo foi justamente o anime de Jujutsu Kaisen. Tá duvidando? Olha só essa imagem. Sério, Jujutsu Kaisen conseguiu entrar no top 10 dos mais assistidos da Netflix. Mesmo com o arco tão importante de One Piece sendo lançado. E isso sem falar que além dele, tiveram novos arcos de Black Clover sendo lançados. Teve um novo arco de Spy Family. Mano, foi muito absurdo. Além de tudo isso, aconteceu um fenômeno que sempre acontece quando a Netflix lança um anime novo na sua plataforma. Eu não sei se você percebeu, mas One Piece só tem um hype que tem tão absurdo assim aqui no Brasil. Por causa da Netflix. Antes da Netflix lançar One Piece, o anime não tinha tanta popularidade aqui no Brasil. Porém, quando ele foi lançado, o público de One Piece simplesmente triplicou. Inclusive, eu sou uma dessas pessoas. Eu só assisti One Piece por causa da Netflix. E agora que ela lançou Jujutsu, o público de Jujutsu também começou a crescer absurdamente. O que já era grande, ficou ainda maior. Inclusive, se você conheceu Jujutsu pela Netflix, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Uma coisa que eu percebi aqui no meu canal mesmo, é que desde que Jujutsu Kaisen foi lançado. Eu recebo muitos comentários mesmo de pessoas perguntando sobre Jujutsu. Quando serão lançados novos episódios. Quando é que terão novos lançamentos, enfim. A Netflix ajudou ainda mais Jujutsu Kaisen a crescer. E eu mal posso esperar a segunda temporada chegar na Netflix. Sério, vai ser um completo absurdo. Eu digo isso em todos os sentidos. O enredo da segunda temporada. Sério, se você assistiu a primeira temporada de Jujutsu e achou que foi boa. Você mal pode esperar pela segunda. A história avança muito mesmo. Isso sem falar da animação. Olha essas lutas que eu estou mostrando aqui para vocês. Isso tudo é a segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Se você for comparar com a primeira, não tem nem comparação. É um completo absurdo. Isso sem falar dos novos personagens que aparecem. Sério, vocês conhecem o pai do Megumi? O Toji Fushiguro? Ele é simplesmente esse cara aqui. O cara tem um shape que todo mundo quer ter. E aí E aí